a vergonha danada é mesmo a timidez a rogada da do roncha guiar não cheguei a primeira rocha guiar sim mas eu tava nervoso pra caramba mas graças a deus deu tudo certo mas como é que foi tipo raro lá onde você ficou olhando para o povo assim depois eu tenho uma vergonha mas nem tanto não aí aí eu cheguei isso no palco assim o povo olha assim falei isso é que vai sair eu vergonha eu pensei pai vamos fazer logo esse trem porque não tem jeito já tô aqui né é assim aí eu fui só fiquei durinho atrás do teclado assim rapaz grudei o microfone aqui fiquei só olhando assim eu nem olhava para ninguém só olhava para as árvores a estratégia dos caras o cara tem estratégia ele vai olhando assim ó parece que não tem ninguém vai só olhando lá para a reta para as árvores assim para poder dar uma disfarçada mas a a vergonha nervosismo no primeiro sim foi muito mas aí nesse dia o pessoal falou que depois que terminou a galera gostou elogiou até combinei um cachê até vieram deram cachê a mais o bacana na primeira apresentação sua primeira apresentação vou cobrar um valor tal valor porque porque a primeira apresentação né tô muito nervoso sim eu vou te dar aqui tanto a mais porque você merece que puxa bacana reconhecimento né é não apenas o financeiro mas eu acho que o o mais importante até de você saber que as pessoas gostaram que teve esse 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 reconhecimento eu fiquei meio receoso da galera sim porque se eu tivesse gostado tinha falado sai no grupo lá depois do depois do show mandei mensagem para galera lá falei pedindo desculpa se não agradei a todo mundo que era meu lá tá bacana humildade sempre sair sair galera toda apoiou falou não você foi bem demais para tal 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 e e hoje a galera quando 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 você anda na rua assim a galera começa a te reconhecer já para o manel tecladinho andar na rua comigo é passar raiva é tudo quanto é lugar que eu vou aqui as regiões de são mateus aí tudo quanto é lugar que eu vou é bastante a gente que eu nem conheço que que buzina que grita que fala